Depende de trader para trader e do plano que você escolheu para ser aprovado dentro da nossa equipe. É claro que quanto mais capital você escolher no plano de avaliação, mais capital você terá em mãos para operar na mesa real. Mas depende de você quantos dias no mês você vai operar, quantas horas por dia, se as suas estratégias têm maior índice de acerto ou menor índice. Então varia muito de trader para trader, não se preocupe com isso. Nós não podemos passar uma média de quantos traders da Atom ganha. Por quê? Porque a Atom tem capital aberto na Bolsa de Valores e essa informação seria um privilégio, seria uma informação privilegiada que não é permitida. Então a gente não pode antecipar um dado que possa influenciar no balanço, faturamento e que possa trazer uma visão para esses acionistas. O que você deve se preocupar é quanto capital você vai ter à sua disposição para poder operar e quantas horas você vai ter disponível para fazer isso. Também não se preocupe, você pode sim operar uma ou duas horas por dia e ser um trader super bem sucedido. O trader começa ganhando 40%, mas pode chegar até 60%. Depende dos seus objetivos.